Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre um profundo brotão Água que faz inocente reage e deságua na corrente do Ibeirão Águas escuras nos rios que levam a fertilidade ao sextão Águas que banham aldeiras e matam a sede da população Águas que saem das pedras, no véu das cascadas, ronco de trovão E depois dormem tranquilas no leito dos lagos Água que se ligar a ferro onde era a mãe d'água é misteriosa a canção Água que o sol evapora, o céu vai embora virar nuvens de algodão Gostas de água da chuva, alegre a tuir sobre a plantação Gostas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem no vinho, são as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra Do fundo da terra Terra, 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 terra shark Terra, terra, terra shark Botas de água da chuva Alegre arco-íris sobre a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas na inundação Águas que movem moinho São as mesmas águas que encharcam o chão E sempre voltam humildes pro fundo da terra Pro fundo da terra Terra, planeta, água 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 Vamos lá.